Conheço um velho ditado que é do tempo dos agás Diz que um pai trata dez filhos e dez filhos não tratam pai Sentindo o peso da idade, não podendo mais trabalhar Um velho peão estradeiro com seu filho foi morar Mas o rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você mande o velho embora se não quiser que eu vá O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar, meu pai eu vim e pedi Hoje da minha casa, o Senhor tem que sair Leve este couro de bolo que acabei de curtir Pra lhe servir de agassado Por onde o Senhor dormiu O velhinho calado Pegou o corpo e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho como ouvido Pra não ver o neto chorando Batiu o couro Batiu o couro no meio E para o netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer este couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo sem morar Pode ser guia, aconteça Pra gente não se combinar Esta metade de couro Vou dar pro Senhor levar O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho